Timing, review lessons Unit 1, lesson 2, part 2 Wake up, you're late Vamos lá mais uma vez com nossos verbinhos, amigos Wake up, woke up, woken up Get up, got up, gotten up Vocês às vezes devem se perguntar assim Por que ele repete tanto esses verbos? Sabe por quê? Porque uma aprendizada de uma língua estrangeira Envolve também um pouco de memorização Nós vamos fazer tudo para entender a língua Para entendermos ela de uma forma lógica Construtiva, comunicativa, que seja Mas memorizar também faz parte do aprendizado Então vamos lá Wake up, woke up, woken up Lembrando que vermelho Quando vocês viram o verbo vermelho Está na sua forma de presente ou infinitivo Woke up, a sua forma de verde está no passado Quando estiver na cor verde, desculpem E quando estiver na cor cinza está na forma de participe Que nós só vamos ver a partir da unidade 3 E aqui o verbo levantar-se Get up, got up, got up Bom, vamos ver agora Como nós vamos conjugar O verbo de get up Que nós vimos lá na Na parte 1 Nós vimos ele na forma afirmativa Agora nós vamos vê-lo na forma interrogativa Você se lembrou muito bem Que eu falei para vocês Quando nós fazemos uma pergunta No presente Em vez de nós usarmos simplesmente a entonação Como You get up early Você deveria usar um auxiliar Então aqui nós vamos usar o auxiliar do de novo Porque é o auxiliar de presente Então Do I get up? Do you get up? Does he get up? Lembrando que Terceira pessoa Eu tiro o S Que estava aqui na afirmativa E transporto para o do Ele se torna Does Então Does he get up? Does she get up? Does it get up? Do we get up? Do you get up? Do they get up? Muito bem Aqui estão as perguntas A forma interrogativa do verbo To get up No presente Se nós quisermos fazer a pergunta no passado Igualzinho Vimos no wake up Basta que utilizemos o que? O auxiliar did E Nós o que? Mantemos o verbo Na sua forma De presente Ou seja Did I get up? Did you get up? Did he get up? Did she get up? Did it get up? Did we get up? Did you get up? Did they get up? E No futuro Basta que utilizemos o auxiliar well Mais uma vez Will I get up? Will you get up? Will he get up? Will she get up? Will it get up? Will we get up? Will you get up? Will they get up? Mais uma vez Lembrando a vocês Quando fizermos Pergunta no presente Vamos utilizar o do ou does Se não for o verbo to be Que nós vamos ver mais tarde Ou verbos modais No passado Basta que utilizemos o did E Vamos o que? Manter o verbo Na sua forma de presente E para o futuro Utilizamos o auxiliar well E mantemos também o verbo Na sua forma de presente Ou seja Perguntando o presente Perguntando o passado Perguntando o futuro Tá? Bom Vamos ver os nossos verbos aqui Wake up Woke up Woken up Get up Got up Got an up Olhem só Vocês viram naquele Anterior O You wake up early Eu apenas agora O que eu fiz Na lição 1 Tinha wake up Agora como nós temos O verbo to get up Que é levantar-se Eu substituí Do wake up Para o get up Então você se levanta Cedo Que às vezes a gente acorda Mas não se levanta Às vezes a gente acorda E fica na cama O verbo get up Que significa levantar-se Ou seja Sair da cama Então you get up early É uma afirmativa no presente Porque está aqui o verbo Na sua cor vermelha Indicando E na sua forma também De presente Indicando que ele é presente Então you get up early Você se levanta cedo Agora se eu quiser Fazer uma pergunta assim Você se levanta cedo Eu perguntar You get up early Tudo bem Não tem problema nenhum Como eu já falei para vocês Vários falantes da língua inglesa Utilizam essa forma Mas não é gramaticalmente correta Ou seja Para fazermos uma pergunta Corretamente no presente Devemos utilizar o auxiliar Do ou das No caso aqui como é you Vamos utilizar o do Então do you get up early Eu estou indicando Através desse do aqui Que a pergunta está sendo feita No presente Ou um ato de rotina Você se levanta cedo Do you get up early Se eu quiser Olha aqui Mais uma vez aqui Mostrando para vocês Como eu tinha falado antes You get up early every day É possível É possível Eu tiro o do Transformo isso aqui Numa interrogativa Tá Mas não é gramaticalmente correto Isso sim pode ser falado No dia a dia Com os gringos Você pode falar isso aqui À vontade Mas não é gramaticalmente correto Ou seja Num teste Nunca façam isso Se eu quiser fazer a pergunta agora Você se levantou cedo Né Ao invés de você se levanta Você se levantou passado Eu utilizo o auxiliar Did Então Did you get up early? Não mudei o verbo Eu não modifiquei o verbo O verbo continua sendo get up Mas o sinalizador aqui O did Me indica que essa pergunta Está sendo feita no passado Então Did you get up early? Você se levantou cedo? Também Poderia falar Como já disse antes Sem usar o auxiliar Agora Se eu não quiser usar o auxiliar O did Eu usar Começar a pergunta com you Eu tenho que botar o verbo Aqui para o passado You got up early today Ou seja Você se levantou cedo hoje Fica igualzinho a português Olhem só You Você Got up Se levantou Early cedo Today Hoje Você se levantou cedo hoje You got up early today Agora Gramaticalmente Não é correto Eu tenho que usar o did E botar o verbo Utilizar o verbo Na sua forma de Presente Ou infinitivo Então Did you get up early? Se eu quiser fazer agora A mesma pergunta Como Você vai se levantar cedo Por exemplo Amanhã No futuro Eu tiro o did E utilizo o well Então Como nós vimos lá Na lição 1 Para fazermos uma pergunta No presente Utilizamos o do Ou does Se for he ou she ou it No passado Utilizamos o did E no futuro Utilizamos o will E não mudamos o verbo aqui Essa regra Vai valer Para 90% Dos verbos Só não vai valer Para Verbo to be E alguns verbos modais Mas o resto Fica tudo igual Então olha aqui Se você não quiser Usar o auxiliar Você pode fazer Uma afirmativa Deslocando o will Para cá Para depois o pronome Fica You will get up early tomorrow Todo mundo vai entender Todo mundo vai te entender Sem problema nenhum Você pode se comunicar assim Numa boa Agora Gramaticalmente Não é correto Nem adequado Pergunta no presente Do you get up early? No passado Did you get up early? No futuro Will you get up early? Bom Aqui é o fim Da Lição 1 Desculpem Lição 2 Parte 2 Tá Obrigado